Esse quadro lançamento é o seguinte, são pessoas que gravam o CD, que quer ver a opinião, quer ouvir a opinião de vocês a respeito do que ele gravou. Então é o quadro lançamento que as pessoas que estão gravando o CD. Vem aí a Jéssica Candomblé, a bicha do brega, doatório! Bora, vai logo vocês, faz graça, meu irmão! Seu doutor, eu quero doar órgãos quando eu morrer, mas com sinceridade quero me pedir, me diga por favor, que ainda se aproveita. Ai, seu doutor, esse pequenininho eu sou um doador, eu sei que é doido, mas é por amor, que irá me desculpar, pois eu não sou perfeita. Rapaz, o teu coraçãozinho está dilacerado, o resto do teu fígado está acabado, é triste te dizer, mas estás bem ruim. Deusinho, Deusinho, já não são diuréticos nem um pouquinho, meu útero só dá para gerar sapinho, não estás parecendo um grande doador. Eu quero dar, doutor, eu quero dar, quero doar tudo que eu puder, eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero poder fazer alguém feliz. Eu quero dar, doutor, eu quero dar, 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 eu quero poder fazer alguém feliz. Tá bom, tá bom, quero perguntar, eu pergunto para o Léo Lobo, Léo Lobo, você gostou do quero dar, você gostou? Eu gostei, eu gostei, eu amei, Ratinho, eu também quero, não, é uma maravilha, uma maravilha. É, é claro. É fácil, Lani. Olha, tem um bebê de carro, né, tipo assim. Ai, que liga, tá bom, pede, olha, pede. Tá bom, tá bom, pede, tá bom. Olha, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, mas, ah, vá, passa. Passa, valeu. Rita Cadillac, Rita Cadillac. Ah, é divertido, foi divertido. Gostou? Para, seu gol acabado. Obrigado, tesões. Não, eu achei divertido, agora, não, eu acho que faltava um pouquinho mais, né? Não precisava apelar tanto assim, mas... É, mas passa, passa. Mas legal, a música passa. Pede lá, lá, pede lá, lá. Senhoras e senhores. Chega, chega, lá. Eu não sei, senhor. Rata, calha a boca. Ratinho, é o seguinte. Eu quero falar, eu quero falar. Vamos deixar o Pedro falar. O Pedro vai falar, fala, presidente, fala. Senhor, Ratinho. Esse... Meu Deus do céu. Primeiro, essa moça não tem que trazer peru pra cá. Tá bom, chega, chega, tá bom, tá bom. Outra coisa que eu quero falar, outra coisa pra você. O que é que tá arrumando aí pra mim? Ratinho, por favor. O sujeito escreve aqui, letras grandes. Deixa eu ver. eu quero dar, doutor, eu quero dar. Eu quero dar, doutor, eu quero dar. Eu sou do que eu puder, eu quero dar, doutor, eu quero dar. Eu sou do que eu puder, eu quero dar, doutor, eu quero dar. Eu quero dar, doutor, eu quero dar, eu quero fazer um bem feliz. Que o quê? Ah, é sobre a duotação de órgão, cantou, não sou? Você tá também cantando, eu quero dar. Nossa, foi uma séria. Eu quero dar, doutor, é sobre o ações de órgão. É, importante. Então, ela tem uma música... você não quer dar não? Em duplo sentido, esse desgratado vem de novo. É uma campanha importante. Ô Pedro! Ô Pedro, o negócio é dar, Pedro. Doar é preciso, gente. Você quer doar, vai doar lá no inferno. A gente não precisando de doações. Olha, olha, essa música tá falando sobre doação de órgãos. É como aquela música do ECO. É o público no ECO. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. É o Pedro é único que não aprovou. Vai também. Vamos ouvir alguns recadinhos do povo, vai!